No quinto ano, eu já estava pensando qual era o meu objetivo, o que eu queria. No quinto ano da faculdade, como eu já tinha feito uma universidade particular e durante a faculdade minha estrutura familiar se modificou bastante, eu morava sozinha com a minha mãe, eu queria ter uma independência financeira bem rápida, não queria mais ser uma preocupação para a minha família, então eu não ia focar numa formação a médio e longo prazo para ficar só estudando. Eu realmente precisava encontrar uma carreira intermediária que eu pudesse me manter financeiramente, ser feliz e continuar a jornada para minhas carreiras finais. Eu colei grau em fevereiro de 2010, mas aí no finalzinho do quinto ano, eu já comecei a estudar para a OAB, mas já me inteirando sobre os cursos, como que era a jornada do concurseiro, todo mundo que falava para mim, que tinha passado em algum concurso, ou que estudava, eu parava e perguntava e o que você faz e como, e já... E assim, me preparando psicologicamente... Gente, acho que voltou, deu um probleminha aí na conexão. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode mandar um ok aí para mim? Bom, vou continuar. Em fevereiro de 2010, abriu o primeiro concurso para analista do Ministério Público. E eu já estava com alguns meses aí de estudo, acho que ao todo, do início do cursinho que eu comecei a fazer, estudar mesmo pós-faculdade, até o concurso de analista, foram seis, sete meses, mais ou menos. Para analista do Ministério Público e passei, que foi assim, foi a minha primeira vitória. Então, eu iniciei a... fiz o concurso, fui aprovada. Em 2011, se eu não me engano, comecinho, ou final de 2010, já fui convocada. E comecei uma jornada um pouco diferente do que eu havia ali nos primeiros meses, que eu só estava estudando, comecei a tentar conciliar trabalho e estudo. Aí foi a primeira surpresa, assim, primeira decisão. Com algum tempo de analista, eu percebi que aquilo não estava me deixando feliz. E o meu objetivo sempre foi as carreiras mais concorridas, só que eu sempre tive em mente que eu não queria parar de desenvolver algumas outras áreas da minha vida. Então, que eu tinha que dar um jeito de conciliar. Então, eu pretendia trabalhar, eu não queria parar de cuidar de mim, da minha saúde, fazer atividades físicas, não queria largar totalmente a música, família. Falei, meu Deus, eu preciso me organizar e eu não estava feliz naquele cargo. E decidi que eu não ficaria até realizar os meus três anos de atividade jurídica como analista. Realmente não me identifiquei e aí começou uma segunda trajetória. Pensei qual outra carreira que eu poderia seguir que não necessitaria dos três anos de atividade jurídica e que eu não ficaria muito tempo focando nelas, porque eu queria sair e mudar logo de carreira para me reestabelecer em outro lugar. E aí eu comecei a prestar concursos para a advocacia pública. Prestei milhões, assim, tudo que abria na minha região eu prestava. Todos mesmo, independente da remuneração, eu fazia todos os concursos, assim, sem muito critério. Não, assim, eu não desfocava, deixar bem claro, do estudo para Ministério Público, que sempre foi a minha finalidade até então. Eu prestava os concursos de procuradoria, principalmente as procuradorias municipais e de câmaras, de vereadores, porque sempre tinha um edital mais parecido com a estadual. Diferente das procuradorias, por exemplo, estaduais e federais, que tem um edital bem parecido com a federal, para não sair tanto, assim, dos eixos das matérias que eu iria aproveitar para o Ministério Público. Aí, pedi exoneração do cargo de analista e, depois que eu já estava aprovada em algumas procuradorias, ainda não tinha sido convocado, mas estava em algumas filas de espera, entre os primeiros colocados, achei que valeria a pena arriscar. E eu também tinha o suporte da minha família, que estava bem estruturada, e que poderia, qualquer coisa, me dar o suporte financeiro. Pedi exoneração, depois de um ano e meio, como analista do Ministério Público. E fiquei um tempo, novamente, só estudando. E, infelizmente, eu não tive, assim, a aprovação, a convocação, na verdade, tão rápida quanto eu imaginava naquelas procuradorias. E aí, foi a minha primeira crise, eu acho, assim, de concurseira. Porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre tive muitas atividades. E eu sabia que eu não conseguiria ficar durante oito, nove, dez horas estudando no dia, porque o meu primeiro inimigo do concurso sempre foi o tédio. Eu me sentia muito entediada, assim, com uma rotina muito isolada, só de estudo. Então, foi um período bem difícil para mim, que durou mais ou menos uns dois anos até eu conseguir ser convocada na procuradoria do município de Limeira. E aí, foi bom que eu tive que me readaptar e ter estratégias aí para conseguir me manter motivada e ir estudando para concurso. Foi um período que eu me matriculei em todos os cursos possíveis e que não fossem caros, para diversificar um pouco minha atividade. Fiz duas especializações, me matriculei num curso de conversação em inglês, fui tocar, fui fazer curso de artesanato, pintura em madeira, enfim. Comecei até a pensar em vender madeiras e pinturas em pátina, mas claro que eu prometi bandeja para a família inteira, acabei não vendendo nenhuma. Mas, enfim, foi um período que eu me readaptei e continuei aí nos estudos para concurso. Até que me convocaram na procuradoria de Limeira. E foi uma experiência, assim, eu dou graças a Deus que eu fui iluminada para tentar e achar essas alternativas aí que fizessem minha trajetória. Porque a gente, como advogada pública na procuradoria do município, foi maravilhosa. Foi, assim, deixou minha trajetória muito mais doce. Eu me senti muito realizada no município. Eu gostei muito da experiência de trabalhar no executivo. E isso me deu mais força aí para continuar os meus estudos até chegar no cargo atual de hoje, que eu exerço como promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Agora eu vou tentar entrar em questões mais específicas de planejamento. Como conseguir conciliar o estudo com o trabalho? Como eu havia dito, eu nunca consegui estudar muitas horas por dia. E eu também não queria abrir mão de algumas coisas. E para complicar, eu só prestava concurso no estado de São Paulo. Então, eu não pude fechar tanto uma estratégia só para o concurso de Ministério Público. Então, quando eu completei os três anos e já podia prestar os concursos, eu comecei a prestar os concursos de Ministério Público. Defensoria e Magistratura de São Paulo. Tudo de São Paulo. Eu estudava, em média, de cinco a seis horas por dia. E como eu não gostava de uma limitação, assim, da minha rotina, fazer todo dia igual, assim, eu sempre fui bem caótica, eu tentava formular uma planilha de estudos com horas semanais. Então, isso poderia me dar aí uma... uma sobra, assim, de planejamento, de fazer seis horas num dia, quatro no outro, três no outro, de forma que eu completasse de 25 a 30 horas semanais de estudo conciliada ao trabalho. Meu trabalho era, em média, sete, oito horas diária. E eu encaixava aí, ou nos dias mais tranquilos, ou nos dias que eu fazia home office, que dois dias por semana eu conseguia fazer os pareceres da minha casa. Então, eu fui tentando adaptar a minha rotina. E se não desse, num dia, aquelas seis horas, cinco horas, como eu havia já contado pra vocês, meu forte nunca foi, assim, a organização, eu tentava jogar pro sábado, deixava os sábados livres pra cumprir aí essa jornada de 25 a 30 horas. Planejamento de primeira fase. A primeira fase nunca foi o meu problema. Como eu sempre fui bem desorganizada e tivesse... e sempre me interessei por muitos assuntos, eu sempre tinha que me manter focada pra não querer fazer um milhão de outras coisas, eu tentei me conhecer ao máximo. Eu, nos primeiros meses de estudo, ainda naquela fase pra analista, eu comecei a me planilhar inteirinha. Eu cronometrava meu tempo de leitura de lei seca, meu tempo de feitura de exercícios, o meu caderno do cursinho, tudo eu planilhava. Não com a neurose, assim, de ler tantas páginas, acho que cada um tem que respeitar muito seus limites e era só pra me conhecer mesmo. Então, depois de um tempo, eu já sabia que o meu melhor dia da semana era segunda ou terça, meus piores dias da semana eram quarta e quinta, e sexta eu tava muito feliz por causa do final de semana, acho que quase como todo mundo. Então, eu comecei a oscilar quantidades de horas de estudo conforme o meu rendimento da semana. Segunda e terça, que eram bons dias, eu deixava seis horas, quarta, que era um péssimo dia, eu deixava quatro horas, três horas, até completar aquele bloco. Com o planilhamento do meu rendimento por material, outro ponto que me pegava era a ansiedade. E eu ficava muito ansiosa de não saber e ter aquela sensação, sempre de estudo picado, não sei quando eu vou terminar, quando eu vou acabar o livro de exercícios, começa e termina um pouquinho de cada matéria, isso eu realmente nunca achei legal, pra mim não funcionava. Eu separava a quantidade de páginas com o meu rendimento por hora, com as minhas horas semanais, e separava em dias da semana. Então, sexta-feira, segunda-feira, eu tenho seis horas de estudo. Nesse dia, eu tô sem edital, sem edital. Eu vou estudar o meu caderno, que eu fiz um bom caderno, como eu já tinha uma base, estudei durante a faculdade bem as doutrinas, quando eu comecei a estudar pra concurso, eu senti que eu podia só revisar e estudar por materiais de resumo, porque eu não tinha necessidade daquela primeira compreensão da matéria. Eu acho, então, que isso vai variar um pouco da formação anterior, em que pé cada um está, assim, na preparação. Então, eu pegava os meus cadernos e os livros de resumo que eu estudava, não nessa fase direto pra concurso, eu não estudei por livros de doutrina clássicos, geralmente não. 100% do meu material era direcionado pra concurso e tinha ele planilhado. Então, eu estudava administrativo pelo livro de resumo de concurso. Eu sabia quantas horas eu demorava pra terminar aquele livro, porque eu sabia o meu rendimento daquele livro. Então, eu dividia nos dias da minha planilha. Caderno também, eu sabia quantas horas de caderno eu tinha pra cada matéria. E sempre, assim, me organizando. Mas, lembrando, tinha uma base sólida da faculdade pra permitir esse material aí mais simplificado de revisão. E essa era a minha preparação pra primeira fase. Sem edital, revisava caderno e livros de resumo. E os meus cadernos feitos dos cursinhos que eu assistia e sempre digital, porque eu não trocava o meu material. Eu acho que isso me deu um bom resultado em primeira fase. Não trocava nunca. Eu atualizava o material que eu já tinha, até os livros. E eu acho que um dos principais erros do concurseiro é essa troca infindável aí de material e a espera de um milagre que tenha um caderno super completo. Eu acho que isso é besteira. Acho que o importante é se conhecer mesmo, saber os pontos fracos, os pontos fortes pra ir ajustando aí durante a jornada. E pós edital, eu deixava um pouco esse caderno, esse livro de lado e só fazia exercícios, lei seca, sempre fazia um reto final. Eu sempre gostei muito dessa variação por ter essa preocupação e ficar motivada e não ficar entediada. Eu sempre trocava os estímulos. Então, eu sempre estava fazendo um cursinho, um reta final, atualizando o meu caderno que eu, desde o início, tentei sempre usar o mesmo e ia acrescentando. Exercícios e jurisprudência. Essa era a minha preparação de primeira fase. Eu digo que eu nunca tive problema na primeira fase. Desde a primeira fase, eu esperei os três anos pra começar a prestar as provas. Desde a primeira prova que eu fiz, eu passei na primeira fase. Então, eu acho assim, que pelo menos essa minha organização e essa estratégia inicial pra mim funcionou. Leis pós edital, lei seca, muito exercício, fazia muito exercício. e fazia exercício não de uma forma como se fosse um simulado da prova, porque você acaba se desgastando muito mentalmente. Pra mim, a leitura de exercícios era, assim, essencial, como se fosse uma revisão. Então, eu lia, ia lá lendo o exercício, ah, eu acho que é A ou B. Não raciocinava muito, já ia ver a resposta, ah, era uma dessas ou não era. Então, assim, rendia bastante a feitura de exercícios. Então, eu pós edital, aí, 45 dias, mais ou menos, até a prova, eu tinha feito duas vezes um livro inteiro de exercícios com 5 mil questões, enfim. E isso me deu um bom rendimento sempre em primeira fase. E eu era muito organizada, aí, nesse planejamento. O meu problema foi a segunda fase. E não pela profundidade do estudo e das questões. Porque, realmente, eu depois, verificando o que eu tinha errado, não era um problema, aí, de material ou... Acho que o problema mesmo que eu tive era de estratégia. Então, primeira fase. Desde a primeira, eu passei e eu comecei a ter alguns probleminhas de ajuste, que eu acho legal comentar, que pode ser o problema de algumas pessoas, aí, que esteja empacando na segunda fase. Eu me exauria demais, às vezes, na primeira fase. Eu tentava acrescentar, mesmo trabalhando as horas de estudo. E chegava exaurida para a segunda fase. E, psicologicamente, um pouco abalada e com aquela pressão. Até porque, assim, as minhas pontuações de primeira fase, eu cheguei a fazer no TJ retrasado. Quando o corte foi 70 e poucos, eu fazia 91 pontos. Fiz no MP87 com o corte 70. Então, eu falava, eu comecei a parar. Bom, meu problema não é a primeira fase. Eu estou demais, acelerando demais no estudo da primeira. Preciso repensar na estratégia da segunda. Por quê? Porque chegava na segunda, estava cansada, desesperada, não elaborava uma boa estratégia de segunda fase. Nas vezes que eu não passei... Ah, então, só retomando, que eu acho que com essa parte eu não contei para vocês. Como eu sempre passava de primeira fase, desde a primeira vez eu passei, eu fiz umas três segundas fases de defensoria, fiz três do Ministério Público e fiz duas da magistratura. Porque durante esses cinco anos, como eu só prestei no estado de São Paulo, foram quatro provas mais ou menos da magistratura e três da defensoria. Acho que quatro também do Ministério Público não me lembro muito bem. Então, eu fiz várias vezes a segunda fase e o que eu fazia? Eu tentava rever o material inteiro, inteirinho. Tentava ler todo o meu caderno e como podia cair qualquer coisa na segunda fase e talvez aquela revisão geral, o que não funcionava. E foi aí que o MED me salvou. Eu comecei a ter a consciência pelo cursinho específico, principalmente o professor Rosângelo e Rosângelo me ajudou muito nisso, que no estado de São Paulo, as provas, pelo menos, primeira fase sempre lei seca, um pouco de jurisprudência, uma matéria ou outra com doutrina um pouco mais aprofundada, mas 85% da prova é lei seca, você fazendo os exercícios, treinando ali, você vai conseguir ter um bom desempenho. em segunda fase, os examinadores muitas vezes não vêm de linhas acadêmicas, outras vêm, então vai depender aí da banca constituída. No caso desse último Tribunal de Justiça de São Paulo, a banca tinha muitos acadêmicos e o que eu fiz e o MED na preparação da segunda fase, principalmente o professor Rosângelo planilhou a banca inteirinha para saber quais que eram os assuntos de preferência dos examinadores. Eu falei, bom, eu vou tentar mudar aí a estratégia porque rever tudo para a segunda fase não está funcionando. Eu vou focar, então, em estudar os examinadores, ver os assuntos de maior preferência, os que não forem acadêmicos, no caso do Ministério Público de São Paulo, eu fui procurar pareceres dos procuradores de justiça e no Tribunal de Justiça fui pegar os últimos julgados dos examinadores. E parei para pensar quais eram as matérias que poderiam cair e quais os assuntos. E, incrivelmente, e isso os professores do MED falam bastante, infelizmente era algo que eu não tinha me atentado anteriormente, dificilmente o examinador vai entrar numa seara que ele não domina. Então, dá para ter uma previsibilidade, de chegar na segunda fase, fazer um estudo bem direcionado e muito exercício, coisa que eu também não fazia anteriormente, ficava nessa loucura, porque como eu não tinha uma boa estratégia, eu ficava querendo rever tudo, eu não treinava, não escrevia, não fazia simulados. E aí, fazendo um curso mais específico para a segunda fase com essas orientações, eu refinei aí minha estratégia de segunda fase e acabei tendo uma boa nota tanto na segunda fase do Ministério Público quanto na segunda fase e nas sentenças do TJ. Como o TJ nunca foi o meu foco, eu tive que aprender a fazer sentença durante a segunda fase. Então, realmente, não foi uma coisa que eu me preparei antes. Mas dá tempo, se você fizer um bom curso, tiver uma boa orientação, tiver uma boa estratégia, não é o ideal, se você já sabe a sua carreira de preferência, é legal que você já esteja se preparando, mas o meu caso teve que ser aí mesmo no susto e eu aprendi nesse último período fazer sentença. Eu já tinha feito a segunda fase do TJ de sentença, mas como havia dito, a minha preparação não foi específica, não tive um bom resultado e não tinha feito nenhum curso específico para a sentença. Foi só dessa vez mesmo, eu acho que realmente vale a pena. Fase oral. Novamente, fiz alguns cursos, fiz o curso do MESG, fiz uma preparação também em comunicação, que eu acho que me deixou muito segura com uma fono. E a preparação no concurso, de cursinho como o do MESG faz, com professores, com simulados, é essencial. Como na segunda fase, é uma preparação nova, é uma nova estratégia, a gente precisa de profissionais auxiliando, porque eu acho que cada vez mais hoje o pessoal virou realmente uma coisa super especializada, o concurso, então as pessoas se preparam, não adianta achar que você vai chegar lá e tem habilidades de comunicação, que eu acho que não é assim, eu acho que vale a pena apenas se preparar e novamente um pouco mais com a pegada da primeira fase de amplitude de matérias para rever, mas não esquecendo das preferências que eu já havia estudado na segunda fase dos examinadores. Foi mais ou menos essa conscientização que eu acho que eu tive tanto no concurso agora do 92 do Ministério Público que eu passei, tanto do 187 do Tribunal de Justiça, eu acho que foi o essencial. Com relação à parte da prática das sentenças, como eu disse, eu não tinha tanta experiência, desculpa, teve uma ligação aqui, fui fazendo a UTJ pelo cursinho, na fase prática do Ministério Público com relação às peças, eu já havia sido analista por um ano e meio, então eu treinei bastante em casa, eu já tinha feito algumas vezes, já tinha feito outros cursos de preparação, então eu acabei fazendo o simulado e as peças não eram tanto uma preocupação. Eu tinha sido analista e também com peças processuais, eu estava sempre trabalhando aí na advocacia pública, então não foi uma preocupação para mim. com relação à postura com o tempo às vezes de demora, a minha trajetória foi um pouco longa, eu fiquei, hoje eu tenho de 2010 até 2018 agora na aprovação desses dois concursos que agora eu parei, não quero mais mudar de carreira, não vou mais prestar concurso, minha família agradece, meus amigos, eu acho assim, não tem como, eu acho que as minhas estratégias podem servir para muitos de vocês e algumas sim, outras não, não tem, uma coisa que a gente não pode garantir é o que vai funcionar, o ser humano é super complexo, eu acho que cada um tem aí sua história, tem suas dificuldades, eu brinco que mesmo com dificuldades objetivas, eu graças a Deus durante a minha formação eu não tive dificuldades financeiras, tive acesso a cursos, aos melhores cursos, pude me preparar, não foi uma dificuldade, mas eu vejo que às vezes o que não é uma dificuldade pode ser uma dificuldade, tive muitos amigos que eu vejo se perdendo porque eu acho que o fato de não ter dificuldades objetivas como dificuldade financeira acaba tirando um pouco do olho de tigre, assim, do concurseiro, às vezes acaba se perdendo um pouco na trajetória por viver numa zona de conforto. E para quem também tem essas dificuldades mais objetivas, financeiras, de saúde na família, eu acho que o mais importante é estar consciente das limitações, aceitá-las e tentar se adaptar e trabalhar com elas. Eu sempre me preocupei, eu acho que isso foi muito, me motivou sempre a não desanimar, mesmo nesses oito anos direto de estudos porque eu nunca parei de estudar, fazia minhas pausas de férias, estava cansada, me dava e me permitia ter semanas de descanso, mas o que sempre me motivou foi tentar ser feliz durante a trajetória. Eu sempre estava me sentindo feliz, óbvio que tem desânimo, mas o que me incomodava, que eu não gostava, eu sempre parava e reavaliava o meu dia a dia, como no caso de analista, não estava feliz com o cargo, qual que é meu plano B, qual que é meu próximo passo e sempre tentando viver o, estar presente no que eu vivia e isso me permitiu perceber coisas maravilhosas que aconteceram na minha trajetória e que eu acho que se a gente não vive no presente, acaba deixando passar batido. Eu tive pessoas maravilhosas, eu tive colegas de trabalho na procuradoria que ainda não tive a oportunidade, acho que, de falar assim para eles, mas ainda vou fazer, que fazem parte aí da minha vitória, minha família, minha mãe, meu marido, meus amigos. Eu ter me permitido estar presente na minha vida, enfim, foi essencial para que eu não desanimasse de forma alguma. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, eu acho que é esse, tentem ser feliz no presente, tentem viver, viver o tempo para quem trabalha, viver o trabalho, para quem fica direto na sala de estudos, se permitam se relacionar com o ambiente de vocês, com as pessoas, com os funcionários. Eu acho que material humano sempre dá força para a gente superar as dificuldades e muitas vezes eu acho que ser feliz é uma escolha. Então, eu acho que durante a trajetória, apesar de longa, eu sempre me preocupei em ser feliz, optei por ser feliz e toda vez que eu me conhecendo sentia que alguma coisa não estava legal, eu repensava. Muitas vezes eu acho que o concurseiro pensa que quanto mais eu estudar e quanto mais eu sofrer, mais merecedor é você e eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que o merecimento vem conforme a sua dedicação, mas conforme também seu aperfeiçoamento como pessoa, tentando superar os nossos defeitos aí no dia a dia e até estou vendo aqui um colega falando que eu durar a depressão pós-reprovação, eu fiz isso, aconteceu isso comigo várias vezes, eu reprovei, como eu disse, várias vezes na segunda fase, mas sempre tendo em mente isso, que tudo bem, eu reprovei, mas meu objetivo continuava, eu era feliz, eu tentava ser feliz, eu não me torturava, eu só estava com sono, eu dormia, óbvio que não era nenhum, você tem que perceber se está com algum distúrbio, se você não está equalizando bem as coisas na sua vida, mas você também ir para o extremo de só estudar e se sentir extremamente infeliz, também é prejudicial para o seu rendimento, então, se eu puder dar um conselho para vocês tentarem se conhecer, se permitir ter suas limitações, identificar os seus inimigos aí do concurso, seus aliados, e tentar ser feliz aí na trajetória. Se vocês quiserem, ah, sobre a minha última preparação MP e TJ, com relação aos cursos, dessa vez, eu fiz reta final para o Ministério Público, fiz para o MEG, fiz a preparação de segunda fase, fiz humanística, MEG, oral, TJ e MP. E aí, quero até fazer um agradecimento público aqui para o professor Rosângelo, que eu aí, com essa minha trajetória longa de concurso, eu tenho certeza e posso afirmar que o que o professor Rosângelo, o que o MEG oferece aí em estudo de banca, em preparação específica, principalmente em humanística, eu sempre gostei muito de filosofia, eu não vi nada igual, nunca vi nada parecido, assim, de comprometimento, de dedicação aí do professor, de paciência, de ler o material dos examinadores, doutorados, mestrados, e gravar a aula, enfim, eu fui muito feliz aí nessa minha opção aí de preparação para a segunda fase e para o oral aí com a equipe do MEG. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas aí, que eu não sei se ficou alguma dúvida sobre a minha preparação, alguém perguntou, obrigado pelas dicas, ah, se eu trabalhei em todas as fases ou chegou a ficar só em casa? Ó, então, como esse meu período aí foi longo e eu fiz os dois, eu fiquei um tempo, meses estudando até o concurso de analista, me exonerei, foquei aí na advocacia pública, mas deu um hiato aí de dois, dois anos e pouco que eu fiquei de novo só estudando e depois eu voltei a trabalhar, então, eu tentei, eu oscilei aí todas as dinâmicas possíveis, por que eu saí da procuradoria, advocacia pública para o Ministério Público e TJ? São carreiras, obviamente, mais bem remuneradas do que a procuradoria do município que eu estava em Limeira, além do que o meu sonho era ter um cargo desde sempre que eu tivesse autonomia intelectual e ideológica para tratar dos meus problemas e como procuradora, como advogada pública você tem as suas limitações aí do executivo, não há uma carreira que tenha autonomia, então, por esses motivos eu continuei optando. Como conciliar estudo de sentença, dissertação e MP? Tá. Enfim, como eu disse, a gente tem que fazer as escolhas, tentava fazer as escolhas de uma maneira consciente, eu só prestava o Estado de São Paulo, então, eu tentava abarcar os dois concursos. No Estado de São Paulo, tanto o concurso do Ministério Público quanto do TJ, a primeira fase em termos de estrutura de prova são bem parecidas, são questões mais curtas, são questões bem mais sequinhas, assim, objetivas, lei seca, jurisprudência, uma coisa ou outra de doutrina, então, acho que o estilo da primeira fase das duas carreiras te permite aí você ter sucesso e passar. Diferenças, o Ministério Público tem o bloco de direitos difusos muito mais aprofundado que do TJ, então, para quem quer MP, esse estudo aí mais detalhado de direitos difusos, em geral, tanto da parte processual quanto da parte material, é a mais necessária, coisa que não cai tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o que eu senti mais dificuldade, processo civil, acho que cai um pouco mais pesado que no Ministério Público. E também a empresarial, apesar de eu achar que a primeira fase ainda tem uma pegada, assim, mais geral, mais de código civil, excetuando algumas vezes que o Pereira Calças foi examinador do TJ, e tributário. Então, são matérias aí que se diferenciam. No meu caso, agora, na segunda fase do Tribunal de Justiça, não tinha nenhum examinador, graças a Deus, que tivesse uma atuação muito significativa na área de empresarial, nem de tributário. Então, não tive que aprofundar tanto essas duas matérias na segunda fase, o que acontece a depender da banca aí no Tribunal de Justiça de São Paulo. Você estudava por livros ou resumos, lei seca? Não. Eu não estudava, estudava por livros direcionados para concurso junto com o meu caderno. Então, o que eu não achava que o meu caderno estava tão legal, que eu não gostava, eu selecionava algumas matérias para estudar, por exemplo, ambiental, direito administrativo. Então, eu dava uma variada entre caderno. Qual método você utilizou para estudar questões? livro de questões ou site? Eu, particularmente, como eu não, eu tinha a minha estratégia de feitura de exercícios, eu sempre achei que com a leitura de livros de caderno, você teria que refazer as mesmas questões. Por isso que eu não gostava de fazer pela internet, em site. Só se tem a opção de você imprimir e refazer, porque eu acho legal você refazer e ver se você está cometendo os mesmos erros. E até para memorizar, porque quando você vai fazendo as questões de uma maneira como se você estivesse lendo, além de ficar mais rápido, você memoriza as pegadinhas que se repetem no concurso e já vai ver se você tirou, porque às vezes a gente fica, a gente insiste no mesmo erro, por algum problema de às vezes memorização, até mesmo de compreensão, você pode reparar que erra mais de uma vez a mesma matéria em questões parecidas. Então, eu acho interessante você refazer o livro de questões e o livro me deixava de uma forma mais organizada. Como eu disse, eu sempre fui bem desorganizada, então eu tive que me organizar ao extremo. Então, o meu livro de questões, por exemplo, no sumário dele, eu já tinha quantas horas eu demorava para fazer cada matéria, porque aí, quando eu ia jogar na minha planilha mensal de planejamento, eu já sabia quantas horas eu precisava fazer o exercício. Então, saiu o edital, tenho 45 dias, tenho tantas horas, eu sei que vou fazer tantas vezes os exercícios, vou ler tantas vezes Lei Seca. Lei Seca, não lia todas, nunca lia o Código Civil inteiro. Eu acho que depende da pessoa. Eu ficava assim, dava duas horas de Lei Seca, eu começava a pastelar, pensar em borboletas, fazer qualquer coisa menos prestar atenção. então, eu simplesmente lia a Constituição Federal, Código de Processo Penal, Penal, Parte Geral, lia as principais, algumas leis pequenas que sempre caíam, e isso eu sempre identificava após a minha feitura de exercícios. Então, saiu o edital, fazia o livro inteiro, via o que eu estava mais errando, via se eram leis específicas, o que que era, e para o final eu deixava a leitura de Lei Seca. Eu nunca gostei de picar o meu estudo. Então, primeiro eu fazia os exercícios, depois eu ia para a Lei Seca e deixava um dia por semana para a jurisprudência. Jurisprudência, ou eu lia, ou como eu morava em Campinas e trabalhava em Limeira, eu ia escutando por áudio, tipo podcast de jurisprudência, sim, hoje a gente tem alguns aí disponíveis, dá para fazer isso para oscilar. Sempre oscilando o meu estímulo, hora leitura, hora exercício, hora aula, então, chegava em casa exausta, ah, vou assistir uma aula do MEG, tipo, vou assistir um vídeo de uma outra matéria, eu deixava assim, um, dentro do meu cronograma, eu deixava uma, duas horas assim, a depender do meu humor do dia, que isso variava bastante também, então eu tentava respeitar aí a minha dinâmica, porque eu nunca consegui fazer tudo igual todos os dias. As matérias que mais caem, como eu selecionava, então eu fazia exatamente isso, eu tentava estabelecer perfis conforme o livro de exercícios, então, minhas duas, meus dois objetivos principais, no Ministério Público e Tribunal de Justiça, eu tinha livros de exercício de Ministério Público e de Tribunal de Justiça, e ali eu tentava ver o que mais se repetia, principalmente em lei seca, para focar o meu estudo de lei seca, otimizar, porque eu odiava essa parte do estudo. Você tinha metas diárias? Tinha, então, eu não fixava, eu fixava mais semanalmente, para eu poder respeitar um pouco os acontecimentos inesperados do trabalho, enfim, então, eu deixava uma meta semanal de 25, 30 horas, e eu distribuía previamente, para ter uma planilha, mas eu aceitava, e oscilações de quantidade de horas, revisava. Eu tinha um material muito bom, meu já, que eu ia atualizando, e conforme eu ia fazendo os cursos, eu achava interessante, eu já ia jogando nesse meu caderno e numa atriz, e então, a minha revisão, eu conseguia fazer com o meu próprio material, então, eu já tinha tudo planilhado em quanto tempo, e eu não tinha, assim, um material de estudo e um material de revisão, era sempre fazendo ciclos de leitura do meu próprio material, como era estudo de final de semana, eu não estudava. É, então, como eu queria conciliar muitas coisas, e vida social, e amigos, e eu nunca, isso não apenas por luxo, mas porque, tentando me respeitar, eu não ficava bem se eu cortasse as minhas atividades de lazer, então, eu ia sentindo. Geralmente, eu tentava estudar aos sábados, mas eu estava muito cansada, descansava sábado, descansava domingo, porque assim, eu me preocupava em não fazer esforços tolos, assim, se eu estudasse sábado e domingo, eu já sabia que segunda-feira meu rendimento ia cair no chão, tipo, não ia funcionar. Sempre que eu estudava no domingo, minha segunda e minha terça-feira não eram legais, então, acho que o day off aí, você dá uma esparecida para você se sentir feliz, porque também se você ficar triste, o seu rendimento vai lá embaixo, a gente também não sabe quanto tempo vai demorar para passar. Então, um dia, no mínimo na semana, eu não fazia nada. Assim como eu trabalhava, um mês do ano, eu tirava férias. Realmente, essa seleção de assuntos, o cursinho de reta final é muito legal, bem lembrado aí pela colega que mandou. O reta final já traz uma seleção boa de assuntos, principalmente se selecionar um curso, como eu havia falado, que pesquisa banco, acho que isso é essencial. E aí já te dá uma otimizada, uma direcionada de atualizações de leis, de jurisprudência, enfim. E agora, tem também perguntas dos próximos concursos, já o Médio aí está com turma aberta para o 1-8-8, para a primeira fase. E também, a gente está com previsão aí, já tem notícias aí, internas aí do Ministério Público, que o 93 já foi aprovado, acho que vocês já devem saber. E a prova está prevista para entre dezembro e janeiro. então a gente está aí de... já em pré-concurso para os dois. Acredito que em breve o Médio solte o reta final do Ministério Público. Quantos exercícios por dia? Como eu havia dito, eu separava o meu rendimento por número de páginas, porque eu achava mais organizado. Como eu estudava por livro para poder refazer, eu simplesmente calculava aí o meu rendimento, melhor e pior dia, melhor e pior horário, fazia uma média de horas por página. Então eu já sabia se eu ia conseguir terminar o livro, se eu ia conseguir fazer mais de uma vez o livro de exercícios. Isso para mim sempre foi um sucesso. Aí primeira fase nunca foi um problema. Espera aí, que eu tenho uma dúvida aqui que eu deixei passar. Livro de questões. Eu fiz todos. Eu simplesmente fiz todos. Eu comprava todos que tinham. Acho que hoje no mercado a gente só tem dois, assim, de aqueles... Eu comprava os que tinham os comentários pequenos, ou aquele do mais clássico do Vander, ou o Revisaço. Eu usava o que tinha e fazia um milhão de vezes eles, assim, foi assim, primeira fase era insistência mesmo. E isso sempre rolou, bem para mim, primeira fase. Outro material... Ah, o material do MEG. O de segunda fase eu usei bastante. Isso me otimizou muito. Até porque eles passam o material da banca, né? Isso é bem legal. A parte de humanística, praticamente, eu fui e fui bem, assim, tanto no oral quanto na segunda fase, foi material do meu caderno do MEG. já a aula do Rosângelo e aqueles materiais complementares também, porque o MEG estuda humanística com relação às preferências do examinador. Porque humanística, para mim, assim, era algo desesperador, porque a gente tem mais de dois mil anos de história para estudar, desde os pré-socráticos até a atualidade. Então, não tem como não ver o perfil do examinador para saber por onde ele vai transitar e fazer as perguntas de humanística. Acho que é impossível você fazer aquele estudo geralzão, porque, enfim, seria, teria que fazer uma faculdade aí. Livro de questões, é, todos fazia, todos. Eu não entendi a pergunta de como refazer, eu acho que como refazer as questões, é porque quando eu lia, como eu lia como mais comum no estudo e não com raciocínio, eu nem marcava X, eu via em qual das duas, ou uma que eu achava que era correta, eu já lia a resposta embaixo. Então, quando eu ia refazer, eu não tinha nada anotado no meu livro, acho que é uma boa estratégia. Ou também dá para ir tampando, caso você prefira, prefira marcar em uma primeira, em uma primeira leitura. Bom, pessoal, é isso aí, espero que eu tenha ajudado, pelo menos um pouquinho aí, na preparação de vocês. Desejo muito boa sorte aí na preparação, se quiserem aí enviar algumas, algumas outras dúvidas, vou pedir para o pessoal do MED me repassar. E boa sorte, força aí, a gente nunca sabe a hora que vai acabar, mas eu ficava a pé da vida quando alguém me falava, não, só tem duas opções, ou você desiste ou você passa, realmente, porque a terceira opção é só morrer, não sobra mais nada, mas brincadeiras à parte, não desistam, mesmo nas horas difíceis aí, tentem repensar, nem que seja para repensar na trajetória, no seu dia a dia, para te deixar mais feliz, dar mais gás, mas não desistam, vale muito a pena. Estou muito realizada aí com a minha experiência agora, como promotora de justiça, foi, esse último ano aí, foi uma alegria, e aí só tenho a agradecer, e saibam também que é um trabalho em equipe, aproveitem as coisas boas da vida, as pessoas aí que estão, o que vocês têm ao lado, dê valor aí para o momento, e espero vê-los aí em breve, em alguma programação do MEDE novamente, tá? Boa sorte para todo mundo, um beijão, e boa sorte. Tchau.